de cedo, então eu vim, eu nem vim pelos meus irmãos, eu vim através de um casal que eu conhecia desde lá e vim pra morar com eles e cuidar dos filhos deles. Maria dos nordestinos tem sempre essa proposta, ah, vem pra cá pra se cuidar dos meus filhos. É, e a gente acha que é melhor, né, que aqui é melhor, tem aquela faculdade. Meu marido fala que quem fez São Paulo foi os nordestinos, e que se eles soubessem a força que eles têm, eles dominavam o mundo. Verdade, a gente vem, assim, eu vim com uma falsa ilusão, na verdade, porque, e enganada, porque eu vim que ia ganhar um salário, na verdade, quando eu cheguei, não era nada disso. É, o que eu ganhava mesmo, mal dava pra comprar shampoo e o necessário, o indispensável. E ainda achava que tava pagando muito, né? É, eu fui morar aqui nesse casal, aí eu cuidava dos filhos deles, estudava, fazia curso. Não, dei eggs. É, umzz... Não, dei eggs.